Aí chegou o Rockstar, e foi aí que você foi descoberto e chegou no Paul Stanley! Cara, Marcelo, um dia, um belo dia a gente tá ensaiando, arranjando umas músicas, e quem liga é o Doc McGee do Kiss, empresário do Kiss, e falando que o Paul assistia o Paul Stanley, assistiu o show religiosamente. Ele tava acompanhando o programa na TV. O Joey Belladonna, do Anthrax, assistia, inclusive, é um grande amigo sangue. É, vem nos shows, a gente falou até de tocar junto, de fazer alguma coisa mais sólida, mas o Paul queria que a gente fosse a banda dele numa turnê solo, que ele ia lançar em 2006, de um disco solo que ele tinha lançado. Mas você ou a banda toda ali? A banda toda. Olha ele aqui do caralho, rapaz. E foi incrível, a gente foi jantar com o Doc McGee, né, e o Paul e o Paul. Rapaz, seu Paul Stanley, você olhou e falou assim, não. 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 Não acreditava. O Kiss é uma banda que, pra mim, de criança, era a banda que me fez querer tocar guitarra, como o Rolling Stones, né? Ozzy, Black Sabbath, Ozzy, adorou nós, né? São os deuses, né, do rock, né, cara? Pra todos nós. E aí, cara, o que foi assim, ó, a primeira impressão com a chegada, se vocês forem jantar, chegou o Paul, eles chegaram juntos, o Doc McGee com ele? Eu acho que a gente, cada um chegou de um canto, assim, e o Paul Stanley tava sentado, assim, do outro lado da mesa, de camisa aberta, espelos, assim, pô, é o Paul Stanley. Todo erótico. É o Paul Stanley que a gente conhece. Esse cara, eu falei, cara, que loucura, né? É esse cara que a gente via, né, desde pequeno. Cara, o primeiro show que a gente fez foi em A Planta. E começou a turnê, foi incrível. Duas semanas de turnê, a gente gravou um DVD e um disco ao vivo, que se chama One Live Kiss. E era só músicas do Kiss, ou tinha músicas dele também? A gente tocou, tocava ao vivo também, nessa turnê inteira. E você gravou o disco com ele também, né? Isso veio depois. Depois. Mas chegou, não tinha da disco, nada? Tinha o disco solo dele. Dele. Com uma outra galera. Com músicos de estúdio, assim. E aí, a gente tocava três ou quatro músicas desse disco e o resto... Tudo Kiss. Tudo Kiss. Algumas músicas do disco solo de 1978. E algumas músicas que ele adorava, do Kiss, que nunca tinha tocado. E repaginadas, no caso, porque a banda era tipo uma big band, né? Mais ou menos, não era um big band, não. É que tinha um guitarrista extra na banda. Três guitarras. Ele tocava guitar e cantava ou você cantava? Ele tocava guitar e cantava como no Kiss. Tinha um guitarrista base e eu era o lead guitar. Certo. Mas a gente cantava, né? O diretor musical tava tocando toclado, a gente colocou uns Hammonds. Certo. Então, o som do Kiss ficou diferente. Era repaginado. A gente, olha, seguia, assim. Mas eu fazia um solo, às vezes eu fazia meu solo. Às vezes as músicas tinham dois solos que no final eu já tocava solo também. E eu curtia, cara. Porque eu nunca consegui ver o Kiss ter um pessoal que vinha tocar no Kiss fazer o som deles, né? Era sempre tentando seguir a linha do ex. Sim. Então, como era uma coisa diferente, não era o Kiss, ele também me deu essa liberdade de poder ser eu mesmo. E eu prefiro, sinceramente. E ele é bem acessível? Pouco, a gente sim. Mas ele é uma... É um Magstar, né? Pô. Nossa, cara. Cristiano, a Guilhera, a puta foi foda. Moleque foda. A Pink, moleque foda. Mas, pô, Stanley, cara. Demais, cara. E eu toquei com muita gente. Cara, que não dá pra sair na rua, né? Não dá pra ir lugar nenhum. Sim. É... Pra gente, né? É um negócio mega, né? É. Eu fiz. Mas, cara, eu trabalhei com muita gente entre... No próprio Rockstar, depois... Depois do Paul Stanley, cara. Existiu um período, eu fui tocar, fazer... Eu fui fazer outros shows, né? Com o The Voice. Eu fui tocar no The Voice. Cara, eu toquei com o Peter Frampton. Nossa. Eu toquei com... Cara, Cheryl Crow, Stevie Wonder. E muita gente, né? Não é só essa galera que a gente tá falando. E...